Olá, no vídeo anterior nós falamos da importância da testosterona. Se não viu, vai lá assistir porque você quer complementar aquele. Agora nós vamos falar sobre como aumentar a testosterona. E para que aumentar a testosterona? Para ter mais libido, para ter mais força, para ter mais energia, para viver melhor, para diminuir a obesidade e um monte de outros fatores. O principal fator para aumentar a testosterona é exercício de musculação com alta intensidade. Quanto mais forte for o exercício, maior é o nível de produção de testosterona. Exercícios de alta intensidade, tipo HIIT, qualquer exercício de alta intensidade, aqueles que são utilizados no crossfit, na funcional, burpel, todos esses exercícios aumentam a testosterona. Quanto mais forte e menor tempo aumenta. E pelo contrário, exercícios de longa duração diminuem a testosterona, porque aumenta o cortisol. Cortisol diminui. Então quando a gente já fala em cortisol, já vamos antecipar aqui de que baixar o estresse com qualquer ação, meditação, mindfulness, diminui a testosterona. Alimentos que aumentam a testosterona. Todos que têm carne vermelha. Alimentos que têm o zinco e magnésio. E dentro do zinco nós vamos encontrar carnes, peixe, leite, queijo, feijão, alimentos fermentados, ostras. Magnésio a gente encontra no espinafre. O Popeye era forte por causa do magnésio. E até os fisiculturistas utilizam um produto chamado ZMA, que é o zinco, magnésio e vitamina B6, que literalmente aumenta a testosterona. O alho aumenta a testosterona. Jejum intermitente e jejum também aumentam. E em contrapartida, dieta de restrição calórica, aquele que se fazia antigamente, tirar um monte de comida e tirar a pessoa passando fome, aquilo aumenta a cortisol e incrivelmente diminui a testosterona. A vitamina D, quanto mais alto, melhor. E junto com a vitamina D entra o fator solar, não só pela vitamina D, que o sol estimula, mas a energia solar aumenta a libido. Então quanto mais contato com o sol, melhor. O sono adequado aumenta a vitamina D. O sono adequado é dormir 10 à noite, em média 10 à noite, antes das 11 horas. Então diminuir o estresse, nós já falamos. Existe uma correlação de, à medida que aumenta a atividade sexual, o nível de vitamina D, de testosterona aumenta. Ou será o contrário? Quem é que vem antes? Aumenta a testosterona e aumenta a atividade? Ovo ou a galinha? Naquela mesma situação. Qualquer química diminui a testosterona. Agrotóxico, poluição atmosférica, poluição ambiental, perfumes, cosméticos, poluição ambiente, de alimentos. Tudo isso aumenta a testosterona. Existem suplementos que aumentam a testosterona. Os IMA, que nós já falamos, zinco, magnésio e vitamina B6. Tríbulos terrestres, é cientificamente comprovado que aumenta a testosterona. Tem a arginina, que é um suplemento que é um aminoácido, que pode ser suplementado, que aumenta. Tudo isso produz. E os medicamentos, a abordagem farmacêutica. A ciência é contra, porque os vários indicadores de que testosterona aplicada, seja transdérmica, seja comprimido, seja injeção, ou o DHEA, o DEA, tudo isso causa mais problemas do que a própria, do que os benefícios que dá. Eu sou da corrente que é contra isso aqui. Então, espero que você tenha aproveitado isso. É muito rápido, mas eu quis sintetizar a importância da testosterona na nossa vida e na nossa saúde. Sem, com ela diminuída, ninguém vai conquistar uma super saúde. E eu desejo que todos vocês que estão me assistindo, conquistem a super saúde. Um grande abraço para vocês.